Aqui, Rafael. Olha, é muito bom saber que esse governo está se preocupando com os professores, reajustando o piso aí. Acho interessante, não só para a questão dos professores, mas também olhar para outros servidores também. Agora, o que realmente poderia nos chamar bastante atenção é qual é a motivação do ministro de ter feito esse reajuste logo agora de início e sem ter um diálogo aí com essas associações, com os sindicatos, já que nós estamos falando de um governo petista, que preza pelo diálogo e que realmente poderia ter conversado com a classe representativa, que é exatamente para tentar inibir qualquer tipo de situação como essa, lançando nota, dizendo que o próprio CNM já manifestou, dizendo que os municípios não podem cumprir esse tipo de reajuste. Então, assim, acho interessante o ministro da Educação se ater mais para o diálogo, porque nós entendemos que as coisas precisam ser feitas, mas como elas devem ser feitas, aí cabe ao gestor, cabe sim às pessoas técnicas, responsáveis, porque isso aqui acaba sendo uma situação meio eleitoreira, uma questão de cumprimento aí, talvez, de campanha, mas realmente acaba tendo esse tipo de dificuldade aí, porque realmente os municípios, nós temos que entender que um município lá, X, não tem a mesma realidade que o Y. É, nós entendemos ali que tem muitas pessoas ali que precisam entender esse tipo de situação. Agora, Maringá, realmente, não sei se cabe ou não a gente colocar um juízo de valor, porque quem vai decidir realmente isso vai ser o próprio prefeito, enfim. Mas o que me chama ainda mais a atenção é que Randolph Rodrigues, né, senador lá, alguns deputados ligados à base deste governo, não ingressaram com a ação junto ao STF para pedir qualquer tipo de suspensão. E o pessoal do IPL também, né? É, também não. É, não é que geralmente quem busca o judiciário, já que nós estamos dentro de um ativismo judicial, é o próprio... Tem um senador, tem 503... São as próprias pessoas ligadas a esse governo, então... Pouco trabalho, na verdade. Soltou um punzinho ali meio fedorento, aí vai o STF pedindo para imediatamente algum ministro cessar esse tipo de fedorento. Então, é complicado. Nós sabemos que quem vai ao STF é a base desse governo. Então, infelizmente, ainda não foi. Então, vai ter que ser discutido de forma assim, ó, tete a tete, diálogo, e é o que faltou. Namã. Educação é fundamental. Eu não vejo nenhum sentido até mesmo da gente discutir esse tema. A maior parte da população brasileira mora em cidades que têm condição de promover esse aumento. A maior parte da população mora em cidades que têm orçamentos para cumprir. O problema é que a educação é algo que não é percebido pelos políticos, né? Porque isso não lhes interessa. Interessa é fazer grandes obras públicas aí que sejam de construção civil, para as pessoas verem, enxergarem e perpetuar o nome de alguns políticos aí. E outras questões que entram em jogo. Educação não promove dinheiro para as pessoas envolvidas imediatamente. E o professor é sempre prejudicado nesse processo. Um país que dá duas horas e meia de aula para uma criança, ele vai estar sempre em déficit. Nós precisamos ter um processo de educação no nosso país. Gente não educada é sempre gente não manipulada, como a gente tem visto nos últimos anos. A população brasileira tem sido enganada, manipulada, porque as pessoas não se importam com a educação. É um absurdo a gente ir ali em qualquer shopping de qualquer cidade média brasileira e ver o shopping cheio de adolescentes, porque eles não têm uma proposta educacional que os obrigue a estar na escola por mais tempo, para aprenderem não só as coisas básicas da educação, mas também as questões que possam levá-los a ter uma visão mais ampla da vida. Eu sou favorável. Acho que os prefeitos estão fazendo gestos políticos apenas para fazer uma oposição inútil e boba. O professor tem que ganhar bem. O professor é que marca as nossas vidas, como a gente vê aqui na nossa bancada. Todos nós aqui somos pessoas que estudamos, inteligentes, e sabemos a importância disso desde a base. É muito difícil alguém conseguir, depois de adulto, ter o mínimo de ascensão e de compreensão da vida se ele não tem uma educação básica boa. Luiz Neto, vamos lá. Vou trazer os valores aqui para até te trazer mais munição para o comentário. Hoje a gente tem um piso salarial aqui em Maringá, para um professor de 40 horas, de R$ 3.894,15. O valor para o professor de 20 horas é metade disso, R$ 1.976,86. Valorei esse praticado também para o auxiliar educacional de 30 horas, que trabalha 30 horas por dia. O sindicato reivindicava esse valor proporcional para o sindicato, que daria R$ 2.920,00. Para 2023, caso acate, esses valores praticados serão de R$ 4.420,55 para o professor de 40, R$ 2.210,00 para o professor de 20, e para o auxiliar educacional, dentro da mesma logística, dentro do mesmo pensamento que argumentou o sindicato em 2022, seria de R$ 3.315,41, muito embora fique pareado com, normalmente, o auxiliar educacional de 30 horas, fique com o salário equiparado ao de professor de 20 horas. Queria saber de você, diante desses números, há possibilidade do município remunerar um pouco melhor os professores? Possibilidade sempre tem, né, Vitor? Em todos os municípios do Brasil. Mas eu vou começar, vou rasgar o verbo, porque, assim, quem nos acompanha não quer ver ninguém elogiando o colega, então vou aqui falar um pouquinho sobre as incoerências que eu vi aqui. Não tem como a gente falar em redução de máquina pública e falar em aumento de gastos. Não tem, né? O Estado é muito gordo, mas nós temos que enxugar. Não tem, não existe isso. Você falou, ó, estamos aumentando, é despesa. E essa despesa, ela sai de recursos provenientes para a população. O que eu queria dizer em relação a isso? Essa é uma medida do governo extremamente política. Muito política por quê? Eu dou o reajuste, pastor da manhã, mas eu não dou o recurso. É muito fácil você jogar a responsabilidade para os prefeitos, fazer benesse com o chapéu dos outros. Eu estou falando, Vitor, você vai ganhar mais, mas eu não vou dar o recurso para o município pagar mais para você. O teu prefeito, a tua prefeita, que se vire para pagar através dos recursos do município. Então, isso, para mim, é um grande desafio. Você sabe outro desafio que me pega? O reajuste dos professores não é tão significativo, assim, aos cofres públicos dos grandes municípios como Maringá. Tanto eu acredito que Maringá vai dar esse reajuste para os professores, né? Que somando as benéficas do presidente Bolsonaro mais a do presidente Lula, são quase 45% a mais de aumentos, né? Mas eu me preocupo que a educadora não vai receber, a operacional que está ali dentro da escola não vai receber, a cozinheira não vai receber. Então, essas pessoas que estão ali vivendo a vida educacional não merecem ter esse direito de receber também benefícios? O administrativo que está ali dentro da escola, educação se faz a várias mãos. Nós não podemos ser irresponsáveis e querer fazer medidas politiqueiras. Por que eu falo politiqueiras? Interesses eletivos, eleitorais, de agradar determinados segmentos e esquecer dos outros. Desde o operacional que está dentro da escola, que limpa a sala de aula para as crianças estudarem, é importante. Eu acredito que todos os servidores têm sim que ser bem remunerados. Ser servidor público é um grande desafio. Enquanto o pai e a mãe estão indo trabalhar, quem está cuidando dessas crianças é o profissional que está lá dentro da escola. É um desafio, mas nós precisamos ponderar. Que existe, sim, o que de fato deveria ser e o que pode ser feito. Os municípios podem gastar até 51% com pagamento de servidores. Sabe quanto representa o 54%? Então, 54%, perdão. Mas o seguinte, até 54%, né, Vitor? É que Maringá gasta isso, abaixo do índice permitido. Mas, beleza, 54% com servidores. O grande desafio em relação a isso, os cargos em comissão representam uma média insignificativa em meio a tudo isso, por ano, em relação aos gastos. Só de servidores, salvo engano, da educação, nós temos 14 mil, Maringá. São 14 mil servidores. Então, assim, é preciso ter um olhar político, né, em favor do servidor, em favor das pessoas. Mas é preciso ter prudência. Porque quando se fala em dinheiro público, se amanhã faltar, é falta dentro da sala de aula, falta na educação, falta no asfalto. E aí a responsabilidade de quem? É do prefeito. É do prefeito que não faz isso, é do prefeito que não faz aquilo. Mas ninguém fica pensando depois de onde vai sair o dinheiro. Quando uma conta é feita, alguém tem que pagar. Esse alguém sou eu e você. Se faltar, pode ter certeza, o teu imposto vai aumentar.